de repente surge algo diferente, suas pernas balançam, não entre em pânico, os sintomas são esses mesmos, controle suas emoções. No top de 5 segundos, 5, 4, 3, 2, 1, eu falei, DJ Brito Saudade, um DJ completo pra fazer a sua diversão. O show vai começar. O show é agora. Boa tarde, família, boa tarde, família, meus amigos, internautas, já estão interligados pela fanpage do DJ Brito Saudade, velha guarda, vai avisando aí, meu irmão, a nossa live é pela fanpage DJ Brito, velha guarda, Facebook bloqueou, bloqueou a transmissão do Brito Saudade, a gente já tá sabendo que foi por denúncias, mas não dá em nada não, meu irmão. A gente vai fazer por aqui a live do velha guarda. hoje, como sempre, a gente trabalha, em nome de decalque e adesivos, a Talmi, a Rádio Táxi, líder, lá da Tavares Basto, RF Depósito do meu parceiro Fábio, SA Celulares, Eletromec do meu parceiro Breno e Oticas Arthur. bora começar, gente, bora começar a live do velha guarda, bora começar assim, ó. bora começar a live do velho guarda. bora começar a live do velho guarda. Bora, gente, bora compartilhar, vai. bora começar a live do velho guarda. Lá pelo bairro Restaurante SS Lá pelo Fama Lá pela Praia do Paraíso, meu irmão Bora, Jorge Fernanda Primeira dama do Brito de Saudade, ó Essa não me abandona nunca, meu irmão Vem pro Caldeirão do Alô É no Caldeirão do Alô É que a gente vai se encontrar É no Caldeirão do Alô É que a gente vai se encontrar E a baladeira, o popopô já vai zafar Te passa logo o extrato Aquele passe-cloque Toma teu moque e vamos logo se mandar Bora compartilhar! Espalha aí pra família, meu irmão, pros amigos Que a live do velho aguarda e já tá numa Bora compartilhar, vai! Conturado com maniçoba Falou com uma gororoba Na viagem pra comer E de brito saudade Essa Bahia é brava A embarcação é boa Mas eu tô vendo que tem superlotação Nós vai contra a maré Eu preferi a pé Pois salva a vida Só tem pra tripulação Com muito custo Chegamos no outro lado Agora com pé na cidade A folhancada é geral Juntos humanos Vamos tomar uma rodada De cerveja bem gelada Pois eu quero a vossa sal Só avisando a galera Que tá aí, ó Chegando junto Se não aparecer aqui O teu alô, meu irmão Fica aí, ó Vem aí Tive aí, brito Velha guarda Vai entrar diretão Comigo, meu irmão Vai sair teu alô, tá bom? Deixa de ser tão fabulagem Mudiquinha Porque tu já fosse mina E sabe o que eu quero dizer A gente ia banhando Em garabé E aí Eu te botava pra saber Meu parceiro de gay Meu parceiro Michel Águia Chegou, meu irmão Um abraço, hein? A gente Bora, meu parceiro Zé Ribeiro Bora compartilhar, família Mais do que nunca Eu preciso de vocês hoje, hein? A gente tá começando do zero Live transmissão Aqui pela fanpage Compartilha, vai Bora ali a rocha Ele é o Tupinambá Ele é da galera Esse é o novo som É o Tecnobrega Ibadindo a região Fazendo a nossa festa Tecnobrega Fazendo a festa É música É viagem Eu sou das aparelhagens É tecnologia Isso não é bobagem Agora eu tô legal Adoro essa parada Curtindo o Tupinambá Com a minha namorada Bora, Cheira da Serra Boa tarde, Cheira Boa tarde Meus amigos Estão chegando aqui Na nossa live Você vai conferir Não vou dizer mais nada Agora eu vou falar Bora, Michel Águia Bora compartilhar, vai Pra curtir minha noitada Depois ir pra casa Não vou pensar mais em nada Arrefia, DJ Brito! Meu parceiro Renan Santiago Grande DJ Tá aqui com a gente Obrigado, hein Bora, Michel! Onde é o que já deixou Ninguém larga a grande roda Ninguém sabe onde é que andou Ao largo ainda arde A barca da fantasia O meu sonho acaba tarde Sinta a força do som Eu vou te levar DJ Ricardo Tocando Não dá pra quebrar Se a gatinha não dança Ele vai te ensinar Dança esse black gostoso Com a força máxima Bora, Priscila Silva Cadê minha princesa, hein? Ei, Ricardo Cadê minha princesa Que tá de aniversário hoje, Priscila? Sinta a magia do som Eu vou te levar Bora, Zé Ribeiro Sinta a magia do black Eu vou te ensinar Sinta a magia do som Eu vou te levar Sinta a magia do black Eu vou te ensinar 1, 2, 3 E só se parar Bora, que a live do velho aguarda Já tá no ar, meu irmão Sua boca é o meu Que é doce Preciso não Meu parceiro Michel Águia Vem, meu bom Luan Bora, Zé Ribeiro Vem me encher de amor Para a Clícia Tá no beijo hoje A minha princesinha Clícia Tá lá na vila de americano Com seus pais Priscila Silva e o Rony Alves Um abraço, hein? Papai do céu Te abençoe sempre, Clícia Paralhinha Rocha Família Doteiro Tá comigo hoje de peso Márcio Serra, você Gachela Serra Paralhão Pinheiro Tá na escuta Paralhão Pinheiro Tua boca é o meu Que é doce Preciso tanto de você Vem, meu bom Luan Vem me aquecer Vem me encher de amor Ouço passos na escada Fecho os olhos de prazer Meu corpo no meu Meu corpo no seu Minha poma Preciso Preciso que me enlouro Fala meu parceiro Juri Presidente da Rádio Taxi Boulevard Tá aqui comigo Mais um sabadão Tá na companhia da live Do Brito Saudade Alô Music Paralhão Pinheiro This is the first Noいて Noite Noite mais linda Andar com você Com você Com você Noite 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 mais linda Andar com você Com você Eu deixo um abraço aqui com todo carinho Minha amiga Sheila Serra Que amanhã ela tá no berço, vai tá comemorando Seus 45 aninhos, meu irmão de vida Que papai do céu Realize todos os seus sonhos Te dê muita saúde Obrigado Sheila Serra, tamo junto aí I tell you Clifford, Clifford, Clifford I tell you Clifford, Clifford, Clifford Downtown I tell you, what? That what it is to be To try to live a love story as me No matter whether you don't worry With other points out It isn't like a sad Tune If you want to say not置 That's cooking all rules Esse é o DJ que o Brasil conhece Esse é o DJ que o Brasil conhece Esse é o DJ considerado da galera Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar DJ Brito Saudades Todos os DJs vindo faz você se balançar Detona só sucesso, ele faz você dançar Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Tocando todas, DJ Dinho faz você se balançar Detona só sucesso, ele faz você dançar Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar Arrepiadinho, vamos nessa, Dinho Bota a galera pra dançar JÁ! Vai tocar Muita saudade É o todo poderoso, vai subir Jirarirarira, jirarira, jirarira Bota a gente Jirarirarira 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 Pegou Jirarirarera Nossa, Dinho Quando vi vou se preparada Boa tarde, Jilene Não estou esquecendo de calor Agora eu vi acho Tocando está na lá Sejando nas paradas do sucesso Eu sei que vou encontrar meu amor O homem da galera é o homem É o todo poderoso Isso, bota a visita Esse é a localidade Vou no porta-armal Quem vai junto, meu irmão? Vai pra vigir Um vai tocar É o todo poderoso Fazendo as melhores mensagens Cidando a galera pra dançar Cidando esse chão daqui no show O que faz o fogão incendiar E comandar a galera é o que diz o mar É o todo poderoso É o fim Tio que bate forte nos plazam É a nave do sol É o fim Ei, ei, ei Ei, ei, ei ы, ei, ei E lá no teu momento é Michel. Bora vem! Ela padeira, 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 ela padeira. E olha quem chegou por aqui, meu parceiro Gustavo Teste Marcantes, que tá com a gente, obrigado hein. Luiz Augusto, um abraço hein. Vambora embora, vamos logo, se mandando aparelheira, tô chegando e tô querendo. Bora Gustavo, bora compartilhar! Eu não aguento escutar tanta besteira, ela só toma minha cerveja e com outro vai dançar. Lá vem lá bem, aparelheira, lá vem lá bem, aparelheira, lá vem lá bem, aparelheira, lá vem lá bem. Vambora embora, vamos logo, se mandando aparelheira, tô chegando e tá querendo me alisar. Eu não aguento escutar tanta besteira, ela só toma minha cerveja e com outro vai dançar. Lá vem lá bem, aparelheira, lá vem lá. Amarejeira 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 Se é da terra, meu irmão! Você conhece seu bavá? Você conhece seu bavá? Você conhece seu bavá? Então vá, vá, vá Lá em restaurante SS, fechadão cobrindo saudade Vá, 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 vá Qualquer hora dessa vou fazer uma visita aí E na praia do paraíso do fama Fama do hotel Sabe aquele carinha que chega com você Com um papo enjoado que só vai te aborrecer Você começa a pensar como pode se livrar Tantinho brega da moda que é o brega do vavá Você conhece seu bavá? Então vá, vá, vá 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 Ela pegou meu Chico Preto Ela beijou, ela alisou e ainda quer levar E dele eu morro de ciúme E dele eu morro de ciúme Por isso meu Chico Preto eu não vou lidar Ela pegou meu Chico Preto Ela alisou, ela beijou e ainda quer levar E dele eu morro de ciúme Por isso meu Chico Preto eu não vou lidar Ele é o meu bichinho de estimação Ele vai comigo por onde eu for Sem o meu Chico Preto eu não vou ficar Eu não vou Eu não vou Mas preste atenção no que eu vou dizer Se tudo que eu falar você me responder Eu juro que eu dou meu Chico Preto de presente pra você O bico do peito do Chico Preto é preto Quem disser que o bico do peito do Chico Preto não é preto Tem o bico do peito mais preto que o bico do peito do Chico Preto O bico do peito do Chico Preto é preto Quem disse que o bico do peito do Chico Preto não é preto Tem o bico do peito mais preto que o bico do peito do Chico Preto Vem, vem sentir essa emoção Você vai me ensinar Nada, o chefeão Bora compartilhar, vai! Sei que no salão quero dançar Quantos passos vou mostrar O magnata, o chefeão Tem o DJ Júnior como andar Muito som vai detonar Pra galera não parar de dançar Deixa a batida te levar Você não vai querer parar Pois nessa festa o chefeão vai te mostrar o que é bom Sou magnata, sou magnata Uh, uh, o chefeão Sou magnata, sou magnata Uh, uh, o chefeão Mais uma, senhor Você me fez chorar, mas tudo acabou Agora fique sabendo, tenho um novo amor Agora fique sabendo, tenho um novo amor É doido, meu irmão Quando ele sabia dançar, ladrão Você não quis saber de mim Só me fez sofrer Já tem outro alguém, não quero mais você Já tem outro alguém, não quero mais você Agora fique sabendo, tenho um novo amor Agora fique sabendo, tenho um novo amor Você não quis saber de mim Me deixe em paz Eu vou mais sofrer Não vou chorar jamais Se agora dá um tempo Me deixe em paz Ju, 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 eu sou Uh, 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 o filho do jurante Uh, 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 uh Divido-se Saldade E deblito-se Saldade Diz-se que eu menti Que te enganei Já chega de ficar me culpando Meu bem, eu te avisei Que sempre gostei, gostei de brincar De me aventurar, nunca me amarei Eu te avisei Alô, bicha! O problema é seu É ser apaixonado por mim Bem, que eu te avisei Que eu sou assim desligada Nunca amei Espero que encontresse alguém que possa te amar Ai, o problema é seu Olha meu amor, eu sei que errei Quando liguei e te falei que você era a culpada do meu sofrimento Do meu destempero, dano bem negra que me cobre Todo dia, toda hora, mas entenda amor Eu sou um homem apaixonado, não respondo pelos atos do meu coração Estou cedido em frente ao mar e você é Água azul que mata a sede do meu coração O problema é seu É ser apaixonado por mim Bem, que eu te avisei Que eu sou assim desligada Nunca amei Espero que encontresse alguém que possa te amar Pode aguardar, cheia da serra Vou chegar aí pra comer aquela adoradona, meu irmão Me sentir na pele Só o bairro e restaurante S.S. sabe fazer Alô, Betinho, sorriso Ele chegou Quando me faz reviver Bora compartilhar, família Compartilha, vai Poder te amar Nos teus braços quero estar Vou dançar Vou dançar Vou dançar nas noites do luar Sua morais é o poderoso do Pará Ah, ah 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 Vou gritar pro mundo que eu te quero Eu não vejo a hora de falar Já faz muito tempo que eu te espero Esse sol já vai me matar Com você me sinto uma criança Inocente a se envolver Nesse fogo que nos incendeia Vou dizer Princípio negro Eu me apaixonei DJ Edy eu sou E Edy eu só sei Que esse sol Vai nos desenvolver Princípio negro Vem me dar prazer Bora meu professor Meu professor Leandro Neves Já chegou aqui com a gente Obrigado hein Bora Leandro Bora compartilhar Bora Bom hoje a assistência aqui tá top Bora Jair Fernandes Bora Priscila Já tá no preparativo Tá clícia meu irmão Pode crer Porquinho assado hein Quase não tem aí né Priscila E eu sou DJ Edy eu sou DJ Edy eu sou DJ Edy eu sou Com o príncipe negro Arrebentando sem parar DJ Tiago com o Jaxson Voltando a galera pra dançar DJ Val do Equatorial Vai agitando a multidão DJ Tiago Lobato do Som Guanabara O som do seu coração DJ Mano Ribeiro Do Som Ideal Agora vai detonar DJ Nelson Do Raisson Fazendo você balançar Toque som com DJ Dinho no 1 DJ Betinho no 2 DJ Elson no 3 Bora Betinho Pop 4 pra vocês DJ Jumar do Rubi Vai bater forte também Obrega traz aparelhagens De Belém DJ Jumar do Rubi Vai bater forte também Obrega traz aparelhagens De Belém A mulher daquele cara Não é brinquedo não Enrola todo dia Com o tal do Ricardão Anda pelas ruas De mãozinhas Ué que o Leandro Já tá dançando Com a filha dele A Bia Não sabe que o marido Quando está Agora o professor Leandro Meu e aí Ocas Chora, já tá dançando Sim, ele gagueja de montão e descobriu a traição Ela e o Ricardão foram conciar, mas não imaginavam o que podiam encontrar Já que o marido dela estava decidido que os dois iam tocar Mandavam sorridentes abraçados, conversando eles iam se lascar E quando ele avistou, os dois agarradinhos, foi as contas de acertar E começou a gaguejar E acabou, não foi, meu irmão? Tá tudo, tá tudo, tá tudo acabado entre nós dois Você não cagou, você nunca gostou de mim Você me jogou, você me jogou fora Agora Gustavo tá esmarcando Se fodei, se fodei, se fodei Lembrando do dia que o senhor tocou do ensaio dos príncipes do brega, né Foi firme demais, Gustavo! DJ Brito, saudade Arrepia, DJ Brito! Quero sentir a vibração Que sai de dentro do meu coração Vou encontrar você quando eu sair Na noite Sei que você vai estar Bora, preciosíssima Arrasta o povo Valdalea Souza E a loura lá, Domingo Gabriel Vem comigo explodir De paixão embarque Na viagem Popson Nananá Eu sou Popson Vem cagar É hora de zoar Essa galera é muito doida e tá querendo balançar Essa festa tem começo e não tem hora pra acabar Pois os DJs dão turbinado e muito som vão detonar Vem pra cá É hora de zoar Essa galera é muito doida e tá querendo balançar Essa festa tem começo e não tem hora pra acabar Pois os DJs dão turbinado e muito som vão detonar Eta qualidade Esse som dá um show Sempre nessa onda de fazer você dançar Eta Marambai Essa galera de Belém Eta Iguara, meu bem Eta qualidade Esse som dá um show Sempre nessa onda de fazer você dançar Eta Iguara, meu parceiro DJ Betinho, sorriso Tamo junto, maninho Vai compartilhar, família Eta Iguara, meu bem Didi Marcio e Leonardo fazem você balançar Solta a batida desse brega pra esse povo balançar Toda a galera contagia Eta Iguara, meu bem Solta a batida bem E fico de também Solta a batida aí, compadre Banda sem limites Banda sem limites Banda sem limites Estou aqui pra te dizer Vai, vai Tchau, tchau, amor Quero dizer Deixa eu avisar você aí Tá entrando pelas pessoas que tão compartilhando a nossa live Clica aí, ó Aí onde tá a nossa foto Tá escrito aí Cheio brito, velha guarda Clica aí que tu vai entrar direto Vai sair o teu alô, meu irmão Sozinho eu vou A procura de um novo amor Sei que eu vou encontrar Não quero mais Sobre o tanto que sofri Por isso, hoje mesmo eu vou sair Banda desafio É cheio Banda XB Banda XB Banda XB E aí que tá por aqui com a gente Alô, Ciclente Moraes Alô, Priscila Silva Bola Lady Bola Lady Bola Lady Vem pra cá Vem a curtir Vem balançar Com o novo pote Som que é mania do Pará Chegou para ficar Pra fazer você dançar De queijando Não tomando Só as balas Vão tocar Banda XB Sucesso Bota Bota Som Só sucesso Agora você vai dançar É o pote Som As melhores balas De queijando Vai tocar Bota Som Só sucesso Agora você vai dançar É o pote Som A melhor aparelhagem Do estado do Pará DJ Elias Maluco Sucesso Muito saudade Muito saudade Vem lá no clube Vem lá no clube Ipanema Você vai se divertir É o melhor clube que tem Você vai se bater O som é de qualidade Da melhor aparelagem Dança no Ipanema Dança no Ipanema Dança no Ipanema Dança no Ipanema Sei que você vai gostar Fica na cidade É muito fácil De encontrar Dança no Ipanema Sei que você vai gostar Fica na cidade É muito fácil De encontrar Tem os melhores shows Do Brasil e do Pará Dança no clube Ipanema Sei que você vai gostar O seu fim de semana Vai ter muito lazer Tem festa no Ipanema Vem comigo Vamos nessa De Brito Saudade Brito Saudade DJ Brito Saudade Bora volta Alô Lúcio Cleide Alô Tirene Começou Foi ele quem lançou Bora compartilhar Bora compartilhar Vai A gente sabe que não vai ser fácil Fazer a nossa live aqui Pela Fanpage A gente tá começando do zero Tudo do zero Mas Deus é mais Primeiro Deus Segundo lugar vocês Preciso de vocês Mais do que nunca Bora compartilhar Bora Cléssia Ribeiro já tá com a gente Obrigado hein Alô Cléssia Tudo começou Foi ele quem lançou O I get the pop Pop som Ele virou Pra conquistar você Ele trabalhou E com muita luta O sucesso alcançou Tudo começou Foi ele quem lançou O I get the pop Pop som Ele virou Pra conquistar você Ele trabalhou E com muita luta O sucesso alcançou Seu Elia fez o pop 1 O pop 2 O pop 3 Agora fez o 4 Pra agitar vocês São 15 anos de todo sucesso Com o Betinho E o Juninho DJ Dinho E o Edson Ele é trabalho É do bairro Amar Da empresa Pop som Pra todo estado Do Pará Ele é trabalho É do bairro Do Amar Da empresa Pop som Pra todo estado Do Pará Ele é trabalho É do bairro Do Amar Da empresa Já já vai chegar a saudade Eu quero essa noite Te encontrar Desejo Invade Meu olhar Um sentimento Que dá prazer O Chico do Farol Está com você Desde os braços Quero estar Onde nem por um minuto Me soltar Nesse momento Enlouquecer Tô na boa No Cuxico Com você É do lugar Igual Amar Gente bonita Vou encontrar Esse momento Quero viver Bem colada Bem juntinha De você Com as melhores Atrações Esperando Sentidos E emoções Faz o meu corpo Enlouquecer Explodindo de paixão Vou te dizer Tô com o Chico Eu vou no Chico do Farol Pra sempre Te amar Compartilha aí Família Não vou no Chico do Farol Melhor lugar Não há Não vou no Chico do Farol Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Bem-vindos a live do Velha Guarga DJ Brito Saudade A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL